É isso aí galera! A seguir vocês vão ver o vídeo do Cluster Camp. Pra quem não acompanhou meus stories aí alguns tempos atrás, foi um evento organizado pela Cluster Moto de Brasília e aconteceu na Chapada dos Veadeiros, cara. O evento foi muito bom, sensacional mesmo. Foi tão bom que eu até esqueci de fazer relatos, assim, mais eu mesmo falando sobre o evento. Então, infelizmente, esse vídeo vai ter só mais sobre o rolê mesmo, as imagens de estradas que eu fiz até lá, um pouco das bandas, que também tocaram muito, cara. Não consegui gravar todas as bandas, mas vai ter os highlights aí de algumas. E é isso aí! Senta aí, pega a sua cervejinha, que você vai ver. Nem vai parecer que é tão longo assim. É só tomar uma cervejinha, tudo que o negócio vai passar rápido. Beleza então? Saúde! 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 E aí